Música 11 mandados de busca e apreensão e 6 de condução coercitiva estão sendo cumpridos desde a manhã de hoje na nona fase da operação Alarate no Mato Grosso. A operação é para desarticular uma quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro e crimes financeiros no estado através de Fectrons, de fachada e outras empresas. Segundo a Polícia Federal, esta nova fase é contra um braço da organização criminosa que adquirir empresas em nomes de terceiros. Além disso, o grupo também faria pagamentos por meios de instituições financeiras clandestinas que ainda não teriam sido relacionadas ao longo da investigação. Música